Agora são 7 horas e 16 minutos, 7 e 16, a gente fala agora sobre os autistas, gente. Vamos falando sobre uma questão que tem deixado muitas famílias apreensivas, crianças e adolescentes com um transtorno do espectro autista não conseguem um tratamento odontológico aqui em Três Lagos. E muitos deles, gente, precisam de atendimento urgente. A reportagem é do Israel Espíndola. O vídeo que a nossa equipe de reportagem teve acesso mostra a indignação de uma mãe que não consegue tratamento odontológico para o filho. Maria Aparecida da Silva relata que o filho Danilo sofre do transtorno do espectro autista nível mais avançado da doença. E com isso, ele precisa de sedativo para o tratamento odontológico, mas não encontra o atendimento nos postos de saúde de Três Lagos. Eu não aguento mais, então eu tenho que falar, eu tenho que abrir minha boca e falar o que está acontecendo aqui na minha cidade. O pessoal, eu tenho esse meu filho, meu filho é especial, ele é autista, ele tem vários problemas de coordenação e ultimamente, na verdade, já faz tempo já que meu filho vem sofrendo de dor de dente. Eu não sei se vocês já sentiram dor de dente, mas o meu filho, ele está com os dentes da boca tudo podre. Atrás, no dentro do siso, está um panelão e está infeccionado lá atrás do dente dele, é que não dá muito para você ver, mas se você ver mais ou menos a situação dos dentes dele, ele não deixa mexer. E aqui na cidade não tem sedação. No vídeo, a mãe informa que ao buscar o atendimento para o filho, ela é orientada a ir para Campo Grande. Me mandaram eu, uma época aí, para Campo Grande, chegou lá, eu fiquei que nem um cachorro em Campo Grande, jogada, sem um carro, sem ninguém para me ajudar, me mandaram de volta para cá para me mexer com um monte de documentação, sendo que eu tenho ele, como que eu vou mexer. Aqui em Treslagoa, eu acho que é uma cidade já com estrutura, para ter uma clínica especializada para dentista aqui, porque isso está um desaforo. A nossa equipe de reportagem procurou a AMA, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas, de Mato Grosso do Sul, onde tivemos acesso a uma lista de crianças e adolescentes que aguardam o atendimento odontológico com sedação. Aqui em Três Lagoas, são 89 crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, de nível 2 e 3, que precisam do tratamento odontológico com a sedação. E toda vez que procuram o atendimento pelo SUS, não conseguem e são informadas de que devem ir para a capital. A presidente da Associação, Neide Lima, confirma que essas crianças coem o risco por falta de tratamento e explica por que elas precisam da sedação. Então, nível 2 e nível 3, ele não consegue, porque ele não tem a concentração de ficar sentado para o dentista abrir a boca para estar examinando e passando aquele aparelhinho. Eles não conseguem. Aí tem que fazer a sedação. Aqui na cidade, não temos esse serviço. Onde tem serviço é em Campo Grande e em Aracatuba. Ainda de acordo com a presidente do AMA, em Três Lagoas, as famílias conseguem o tratamento com sedação apenas na rede privada, que custa em torno de 2 mil reais. E a orientação que as famílias estão recebendo da Secretaria Municipal de Saúde é que acionem a justiça. O que eu fui orientada era ir para a justiça. Falei, justiça é impossível. Falei, como vai para a justiça? Isso é desumano demais. É com nível 2, nível 3, não conseguir no dentista. Eu tenho que sair da minha casa para ir para a justiça para conseguir. É uma coisa básica. Isso é muito simples, né? E esse serviço não é caro para ser implantado. Precisa mesmo, precisa de uma equipe, estudar como que faz. E também não é difícil, porque se tem no particular, por que não pode ter no SUS? Nós procuramos a Prefeitura de Três Lagoas e a Assessoria de Comunicação informou por meio de nota que os procedimentos odontológicos para pacientes PCD são realizados por um profissional especializado no Centro de Especialidades Odontológicas de Três Lagoas. Porém, em casos mais complexos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, que exigem sedação em nível hospitalar, os pacientes são encaminhados para Campo Grande. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que está realizando um levantamento para obter dados das pessoas que precisam de atendimento odontológico, mas especializado para melhor direcioná-las, na rede municipal ou em algum hospital de referência nos casos mais complexos. A nossa equipe de reportagem também procurou o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul. Em nota, o CRO informou que entrou em contato com a Prefeitura de Três Lagoas. Para o Conselho Regional de Odontologia, a Prefeitura informou que está em fase de contratação deste serviço para que essas famílias não precisem ir até Campo Grande.